Fala aí pessoal, o que eu estou fazendo aqui é o REVEL Esse joguinho aqui muito legal que saiu aqui né, vou fazer um teste aqui, não sei como é que o jogo é E vamos começar aqui Começa a história né Não tem opção de mexer no jogo nem nada ainda O gráfico é muito bom né Que gráfico é esse Na bolinha De linha de crochê E aí está o nosso personagem que a gente vai jogar com ele Parece ser um gatinho De linha Onde ele vai ele deixa esse racho de linha A gente tem opção, vou baixar um pouco a música né Porque com certeza Vou ter problema aqui com a edição aqui no YouTube né Vou baixar aqui o volume da música Então vamos lá Vamos começar o jogo aqui Vamos lá Aqui as memórias não tem as memórias É, então Eu acho que a história do jogo é que ele tem que Como se a senhora tivesse esquecido todas as suas memórias E ele vai tentar relembrar E botar suas memórias E botar suas memórias no lugar Então eu acho que aqui já é a primeira fase Então vamos aqui, vamos nessa Vamos ver como é que é A senhora sozinha no banco Aí parece o nosso personagem Borboleta E aí ele vai andando e vai ficando mais fininho Vai deixando a linha pra trás e vai ficando mais fininho Acabando a linha Acabou a linha E agora? Acabou a linha galera E agora? Ah tá Tem a linha aqui em cima Ah tá novinho em folha Ah tá aqui como se fosse um salve Aqui como se fosse um salve galera Se for B puxa os baldes Se for B puxa os baldes Eu tô jogando aqui no Xbox One galera Esse jogo tá disponível aí pro APC, PS4 né E pro Oni Tô jogando ele no Oni Tá legal Essa aqui é como se fosse uma memória Essa aqui é como se fosse uma memória É uma memória de alguém Uma criança É isso aí Tem que subir ali Tem que pendurar lá em cima Ah tem que subir ali Aqui tá com o salve Tá vendo? E agora? Alguma coisa pra você entrar? Vai para pular, legal hein, como se fosse uma mola ali para poder subir. Amarrar aqui de novo, amarrar aqui, e caiu uma maçã lá em baixo, é a mesma coisa, só para cair e jogar lá em baixo, provavelmente eu devo pegar essa maçã lá, precisar dela para alguma coisa, vou subir ele de novo, vou amarrar aqui também, fazer outra molinha. Ah, legal aí, tá vendo? Ah, vou pular, descer. Ele está descendo igual que fosse fazendo rapel, galera, olha. Descendo rapel, olha, descendo, descendo. Estou pensando rapel. Ah, o outro gol, outro salve está aqui. Olha que legal. Claro, o gráfico está muito show. Na maçã aqui, eu acidento, alguma coisa. Vou ver o que eu estou selecionando em uma ação. Ah, entendi. Hum, vou jogar aqui no buraco. Vamos subir aqui. O gato não gosta d'água, né? Tem que sair correndo, né? Ah, vai encher, vai subir as maçãs para poder passar por cima da maçã, para ficar para o outro lado. Agora eu entendi o que é a da maçã. Entendeu? Vou jogar ali. Que legal. Tomou um susto ali que passa. Peguei a escada aqui. E agora? Vai ter um salve aqui? Vai ter um salve aqui? Vai ter um salve aqui. Tem que puxar aqui. Ah, que legal. Mas dá para passar por baixo pelo jeito. Ah, tem um salve aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver até onde vai por aqui. Tem um girassóis aqui. Aqui é o final da linha que não tem como passar. Tem um lanche ali. Tem um lanche ali. Vou pegar isso aqui. É como se fosse um objeto secreto que está ali. Vamos passar por cima. Vamos passar por cima. Tem uma hora. Vamos ver por cima aqui. Vamos ver o que tem. As plantas mexem tudo só. Que legal. Opa. Parece que caiu comigo aqui. O base de planta. Ah, que legal aqui. Puxando o carrinho. Que legal puxando o carrinho. Vou crescer com ele. É, mas não abriu o portão, o que que houve? Será que o teletivo em cima? Ah, tá. Surfando no reciclo. Não dá pra mexer não galera, agora que dá pra mexer. Dá pra entrar cá? Tem mais uma florzinha ali de salvo. Depois ali uma florzinha secreta. Ah, tem que balançar e tudo em cima. Caramba galera, só que show. É o rato Tarzan. O negócio brilhando tava aqui. Será que tá aqui? Ah, tá aqui. Tem que voltar tudo de novo. Foi só pra poder pegar a florzinha secreta. Vou lançar tudo de novo. Vou lançar pra ir pro outro agora. Vamos lá. Caramba, muito show hein. Vai ter que ir mais alto, mais longe né. Porque vai cair ali. Não dá pra ele subir não. Mais longe. Outra memória só. A menina sentada. Na casinha da árvore. Outro salve aquilo ali. Cara, muito show. Eita, caiu com pedra e tudo. E agora? Será que eu tô passando por outro lado? Vamos morrar aqui. Vamos morrar aqui também. Pra ver se aquela pedra lá, eu vou ter que trazer ela pra cá. Não sei. Essa peça de mim aqui. Será que serve pra alguma coisa? Pra subir em cima de alguma coisa? Não sei. Vou descobrir até agora. É isso? Não sei o que tem que fazer. Esse aqui é a carição da cabeça do bichinho, tá gente? Aqui eu não posso subir. O que será? Será que isso é contra piso? Pode ser um contra piso, né? Vamos ver aqui. Tem que ficar aqui. Acho que deve ser um contra piso. Não caiu, hein? Desceu. Claro, o contra piso. Esse aqui. Tem mais alguma coisa pra fazer aqui. Seguir ali. Eu não gosto de subir aqui no fim da árvore também. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Acho que vou ter que balançar aqui. Vem cá certinho, hein? Não tem nada. Vamos lançar mais. Pra cá. Caramba, é difícil, hein? Não tem nada. Vai, irmão. Agora deu. Caramba, que susto que eu comei agora. Não ta olhando sem saber o que fazer. Eu também não sei. Descer aqui de rapel devagarzinho. O que fazer com isso? Descobri o que eu vou fazer. Descobri o que eu vou fazer. E agora? E agora? Descobri o que? Ou não? Deixa ele aqui. Uma hack também, pra ver o que vai acontecer. Aqui vai. Não é pra botar aqui. Ninguém no lugar aqui. Ah, tem outra aqui. Outra florzinha aqui. Outra florzinha aqui. Ah, tem outra florzinha aqui. Deixa eu botar um errado aqui. Vamos pular ali. Caramba! Eita! Caraca! Caraca! Caramba, galera. Jogou um bichinho longe. Então acho que é o final da fase aqui, galera. Primeira fase. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Ah, ele vai botar ali. Ah, tá. Botou no álbum. Que legal. Vou botar a memória de volta no álbum. Muito show. Será que a memória tá aqui? Vamos ver. Aí. Não dava pra ler. Não aparecia nada. A foto, tá vendo? As memórias. Aqui já são algumas partes de algumas memórias que... Que ele já recolheu. Provavelmente a senhorinha não se lembrava. Ela não tinha mais lembranças dessas memórias. Então deve ser isso. O girassol. Criança. Balanço. As rosas que passamos. E até aqui só, galera. Então provavelmente as outras fases vai enchendo esses... Esses espaços vazios que tá aqui no álbum. Então, galera. Eu vou... Ficando por aqui. Agradecer a todos aí que assistiram o vídeo. Pedir a vocês aí pra deixar um likezinho aí. Se inscrever no canal. E dizer aí quem tem o... O One. Que esse jogo tá de graça no... No iEx. Vocês assinam o iEx. Tem esse jogo. Um monte de jogo de graça aí no iEx. E o jogo é muito bacana. Vocês viram aí que show de bola que jogo que é. Um gráfico muito bom. Então fica essa dica aí. Quem quiser é só assinar o iEx aí. Que tem esse jogo aí de graça. Aí vocês... Podem baixar e jogar ele aí. E... Pedir aí novamente de vocês se inscrever no canal. E deixar um likezinho pra poder ajudar. E um abraço a todos aí. Valeu. E aí 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 E aí